Aô, coração fora! E ao som de suas guitarras, quatro corpos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Agora, vai lá! Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade e a minha felicidade, Paraguai eu voltarei Na minha felicidade, Paraguai eu voltarei Ei! 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 Alô! Matou a peixão da manhã! Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou Do que eu era nem sei quem sou Pra ficar bonito Pra ficar bonito Quatro inferno Com o seu amor Só eu amei 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 Você não me amou Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixa de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza invejou Mas quando eu fui concluir o meu trabalho Infelizmente o meu talento fraquejou Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Inverso meu verso é Ae! 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 O que é isso?